Bom, vamos começar mais um trajeto aqui, hoje é dia 1º de novembro de 2021, estamos chegando perto do final do ano né, vão dar 11 horas agora, 10h59, é uma segunda-feira, acabei de gravar o vídeo vindo do Proença até aqui, no Ouro Verde, e agora vamos até a Avenida Governador Pedro de Toledo, ali no Bom Fim, e eu pus aqui pelo GPS e eu não sei como é que é o balacobaco para chegar até lá, mas vamos aí, aparentemente nós vamos pela Rui Rodrigues, então a gente vai subir aqui, estamos na Rui Rodrigues né, vamos nela até o final eu acho, vamos ver, depois pegar a John Boy, mas é um caminho meio diferente aí né, porque sempre que eu faço aqui é voltando para o Proença mesmo, certo, mas hoje vai ser diferente, tô carregando o material aqui dentro do carro, então vai ter um pouquinho de outros barulhos aí, tá, mas nada demais também, o sol tá querendo aparecer agora, tá bem nublado, mas já choveu hoje mais cedo né, vamos ver, se ficar nublado melhor para mim, porque o vídeo fica melhor, sem tanto sol no para-brisa, certo? Quero agradecer o pessoal que tem se inscrito aí no canal, tá se inscrevendo bastante gente no canal, fico muito feliz e aproveitar para pedir quem não é inscrito e se você costuma assistir o canal aí, se inscreve porque aí o YouTube aumenta um pouquinho mais a relevância do canal e mostra aí para mais pessoas, certo? Pedir para o pessoal deixar o like também, muita gente eu vejo que não, muita gente não, a maioria né, não deixa o like, então às vezes tem vídeo aí com 200, 300 views, tem 20 likes, 22 likes, aí é um pouco ruim porque o canal nunca cresce né, mas tá bom, mas se você gosta do canal, não esqueça de deixar o like, beleza? Eu faço os vídeos aí, 99% dos vídeos são enquanto eu trabalho né, então não são lugares que eu escolho assim para ir, aleatório, é um lugar que eu preciso ir pelo serviço e aproveito para filmar, então infelizmente acaba ficando um pouco repetitivo, alguns trajetos, mas ultimamente, principalmente, com o preço do combustível né, e toda essa pandemia e tal, ainda mais eu estou ficando restrito mesmo só ao horário de serviço para fazer os vídeos, porque, é para mim sair fora de, fora do serviço né, só para fazer o vídeo acaba, ficando difícil né, porque o combustível, o preço que tá, tá bom, então eu não, acabo que não dá para ficar escolhendo o lugar para ir, eu vou mais mesmo onde eu preciso, e aproveito para mim não fazer o vídeo enquanto eu trabalho né, porque para mim está gastando só para fazer o vídeo fica difícil, ainda mais agora né, a gasolina é de 6 reais, aqui nós temos o, a estátua da liberdade, da van, tem uma outra van lá em Valinhos, na divisa de Valinhos Campinas, mas aquela não tem estátua, está esquentando aos pouquinhos, aqui já está marcando 24 graus, esqueci de pausar, não sei se é uma flor, oita nós, agora a gente já vai abrir, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá. Então hoje é diferente do que eu faço a maioria das vezes, eu estou continuando na Rua e Rodrigues, certo? Eu sempre saio à direita ali pelas capas. É bem ativo essa avenida aqui, bem movimentado, o comércio aí todo aberto, beleza? A galera trabalhando. Essa região aqui do mais próximo ao Ouro Verde, ela é diferente lá da região do Proença lá. Aliás, tem lugares aqui que você passa que lembra até São Paulo, mais movimentado, precisando ter mais gente, sabe? Tchau. Tchau. Cuidado, bebês a bordo. O HB20 tem um adesivinho aí. Eu sei que aqui é o Rodrigues ainda, não sei falar o bairro. O Campinas é muito grande, turma, e eu fico rodando assim, é muito difícil saber. A região que eu dou o nome, entendeu? Das coisas, do bairro, é meio complicado. Seria aqui Campos Elíseos, talvez? Pô, não tem nada a ver, tô viajando. Agora eu peguei a Presidente Juscelino. Esse aqui que é o balão do laranja, turma. Alguém que é aí de Campinas conhece melhor, confirma pra mim se é isso. Eu acho que é isso. Esse é o tal do balão do laranja. O pessoal chama. Começar a fazer aqui, sair a primeira aqui agora. Sair as direitas. Agora eu tô na Marechal Juarez. Tá, bora. Pena que o GPS aqui não mostra o bairro, né? Senão ia falando pra vocês o nome do bairro. E aí, eu tô na Marechal Juarez. Eu tô na Marechal Juarez. Vamos permanecer aqui por um quilômetro 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 Ela abriu, mas já fechou Um quilômetro 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 Tá vendo? Tá vendo? Beleza, deu certo Então agora eu tô na John Boy no Lop No sentido oposto aqui, né? Que eu tô, ela vai até o Campo Grande Aqui eu dei no sentido centro, né? Mas aqui eu vou sair à esquerda de acordo com o GPS E vamos seguir nessa avenida aqui Que é José Pancet Pancet Passando aqui do ladinho, né? Do Exuto Do Shopping Unimart também Fazer meio balão e continuar reto Do Shopping Unimart também 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 Tchau, tchau. Bom, saída José Pancetti agora e vamos ver aqui qual o nome dessa avenida aqui. Dona Lúcia Teixeira de Souza. E já são 11h20 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que beleza, já saí aqui na cara do Gol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Retorno bem aqui. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.